AQUELES DOIS ALITÃO DO PARTIDO QUE EU VOU LANÇAR VOCÊ COMO CANDIDATO Ah Pepe, eu também vou lançar você COMO CANDIDATO? Não, pela janela É claro que vai dar fé É só repetir o que eu falo, vem comigo Não, eu repito O seu amigo pretende se candidatar pelo nosso partido Será que ele vai nos ajudar nas nossas sessões, nas nossas... Sim, só de homem pra homem Ótimo Mas será que ele tem algum amigo lá no nosso partido? Claro, você é um deles Mas o nosso partido é pequeno Não se preocupe, nós somos poucos, porém unidos Muito bonito Pois bem, então você quer se candidatar Você é a favor do casamento? Só de homem com homem Peraí, você defende os gays? Claro, você é um deles O quê? Fique tranquilo, nós somos poucos, porém unidos Peraí, você é um ordinário Eu não tenho tanta pensão, não está aí Está vendo uma certa confusão Está vendo certo, não entendi Entendendo Entendendo O negócio é assim O importante é que o seu amigo fale sobre algum movimento ecológico Ele pretende proteger alguma espécie? As piranhas Isso A minha irmã também participa de um movimento ecológico Uma homenagem à sua irmã Isso Agora, se o seu amigo quiser, a minha mãe pode ser cabo eleitoral dele Não é melhor não colocar a sua mãe no meio? Me diga uma coisa Que tipo de mulher a sua campanha vai apoiar? As piranhas As piranhas Por quê? Será uma homenagem à sua irmã? Ah, é? E você não queria fazer uma homenagem às galinhas? É melhor não colocar a sua mãe num meio Seu amigo precisa de um secretário Você não quer indicar alguém? Sim, você Eu Mas eu posso ser? Claro Está bom Então eu vou anotar o meu telefone A caneta não escreve? Você está falhando Essa caneta é uma droga Sim, daquelas bem vagabunda, né? Mas eu não tenho paciência Essa eu não tenho saco Claro que não Você não tem saco É interessante que um candidato apareça no palanque Com uma companhia feminina Tem alguma mulher que você gostaria de se apresentar? Sim, você mesmo Mas peraí, eu não sou mulher Sim, daquelas bem vagabundas Eu já disse e vou repetir Eu não sou mulher Claro que é Você não tem saco Você não tem saco Eu não tenho 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 saco